E aí, Blackmore? E aí, Blackmore? Esse é o Super Seachals de volta a casa. Sensacional a galera aí. Muito legal. As três bandas que vão tocar hoje aqui é um momento sensacional. Músicas próprias, né? Tá faltando isso aqui em São Paulo, no Brasil. Bom, a gente espera fazer um aquele show pra vocês. Esse é o Super Seachals, agora é uma música do nosso novo álbum. Foi lançado agora em 2014, no finalzinho de 2014. Essa música se chama War Memories. Vamo lá, Pedro! E aí, velho! Ei, velho! Nós sabemos onde você está! Você não tem que fazer isso? Só saia de casa! E aí, eu vou te dar um pouco! E aí, eu vou te dar um pouco! Você é um f***ing-o, velho! Vem, você vai até agora! Vem, eu vou te dar um pouco! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí